Olá pessoal, essa música é fofinha, de Léo Couto e Robertinho. Um grande sucesso de 1980. Oh, menina cheirosa, corpinha enxuto, coisa gostosa, por que você me judia assim? Oh, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Coisinha da minha vida, minha cachaça preferida, não posso te esquecer. Você vive dentro de mim, me torturando pra ver meu fim, deixa-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração, eu vou machucar, pra ver quanto é bom, você vai chorar, você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir, você vai penar, sem poder sorrir, não vai conseguir me esquecer. Oh, menina cheirosa, corpinha enxuto, coisa gostosa, por que você me judia assim? Oh, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Oh, menina cheirosa, corpinha enxuto, coisa gostosa, corpinha enxuto, coisa gostosa, corpinha enxuto, coisa gostosa. Oh, menina cheirosa, corpinha enxuto, coisa gostosa, por que você me judia assim? Oh, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Oh, coisinha da minha vida, minha cachaça preferida, não posso te esquecer. Você vive dentro de mim, me torturando, pra ver meu fim, deixa-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração, vou entrar no seu coração, eu vou machucar, pra ver quanto é bom, você vai chorar, você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir, você vai penar, sem poder sorrir, não vai conseguir me esquecer. Oh, menina cheirosa, corpinha enxuto, coisa gostosa, por que você me judia assim? Oh, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Oh, coisa fofinha, quero que viva só para mim.